Parece fácil olhando eu fazer, porque eu já tenho muitos anos de treino nisso, mas quem vem aqui pela primeira vez se quebra, não consegue colocar. Tem muito motorista da Tombini, motorista velho já, que chega aqui e não consegue manobrar. Boa tarde galera, boa tarde a todos aí. Eu estava vendo um vídeo aí de tal da Sheila, Sheila Bollevard, se eu não estou enganado é isso aí. Eu não conheço ela e também não pretendo conhecer, entendeu? Ela citou o motorista da empresa aí, os motoristas, como ela falou motorista velho, que não conseguia encostar onde ela encostava. Eu como pessoa, entendeu? Eu acho que você deveria ter um pouquinho de humildade em falar de motorista velho. Para mim não é motorista velho, para mim é motorista experiente, entendeu? É um ponto de experiência que você nunca vai chegar nem para mim.